Olha só que o Francisco Fernando, né, que era o homem mais rico da Áustria, né, suas filhas morreram de fome no campo de concentração durante a Segunda Guerra. Ele morreu muito antes, né, ele traz a aparência como o castelo de Windsor, né, as famílias britânicas inglesas eram apreciadas demais pelas famílias da Europa Central. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Vem! Bora, vai! Pai, nasce os dois! Estou brincando de lançar! Estou brincando de lançar!